Música Neste sábado, dia 24 de julho, a partir das 3h30 da tarde, tem transmissão ao vivo dos protestos em todo o Brasil contra o governo Jair Bolsonaro. Entre as pautas, vacina no braço para todos, comida no prato, auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, emprego e pelo fora Bolsonaro. A cobertura será feita pela TVT, pelo Brasil de Fato, pela Rádio Brasil Atual, pela Rede Brasil Atual, simultaneamente. A nossa cobertura ao vivo começa às 3h30 da tarde. Até lá!